Estamos começando mais uma maratona de vídeo doideira, bagarai É nóis galerinha, muito obrigado aí pela paciência que vocês estão tendo comigo de me aturar todo dia Mas, homem é assim, pô, promete que tem que cumprir Que nem esses calça frouxa não, pô, chega tarde, mas chega, o importante é ir, entendeu? Vídeo número 19, é, 19, sei lá, tô perdido já É porque não deu pra me olhar antes, eu não olho, antes eu esqueço, sou meio voado E é preguiça, já tenho 40 segundos de gravar de vídeo, parar aqui, vai lá Nossa, vai demorar demais, vai demorar tipo 2 minutos, então, vídeo número 18, se não for 18 é 19 Isso aí Pessoal, é, o tema que eu vou comentar hoje é pra galera que tá no Brasil E alguns recém-chegados nos Estados Unidos É, pra você que chega, que tá lá e que tá chegando agora Eu queria deixar algo bem claro pra vocês que, 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 que aqui nos Estados Unidos Eu tenho observado, por causa do respeito de comentários, em alguns vídeos E eu pensei, poxa, vou fazer, vou fazer um vídeo falando a respeito pra galera saber, né E deixar de ficar comentando, às vezes, coisas que não, 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 pra não ficar passando vergonha E pra não passar vergonha também quando chegar Aqui, pessoal, no trabalho Nos trabalhos, nossa Nos trabalhos, normalmente, não tem miséria de material Ah, mas por que, Juninho? O que você tá falando? É O que a gente tá fazendo rejunte? Um exemplo Eu faço um vídeo fazendo rejunte Aí o cara vai lá pra você, ah, que essa forma que você faz rejunte É errado, porque desperdício é muito material, velho Aqui não é igual no Brasil, doido Que compra sobrando, você tem que interar o rejunte com, 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 com farinha Não, velho, não é assim É quantas bolsas que vai precisar de rejunte? Vai precisar de duas? Então compra três logo, ou compra quatro Ah, sobrou, o que que faz? Joga fora É assim, velho Aqui não tem esse negócio Ah, é, 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 um exemplo É mil pés, é, é, sei lá, não sei nem Vou falar um número aqui, mas eu não sei Não sei jeito não, mil metros quadrados de cerâmica Aí o cara vai lá e compra 997 Que é que o pedreiro faz milagre Ah, é mil? Tá Então a gente põe mais 15% a mais Da, da medida E compra Errou o corte? Erra, corte a vontade Aí errou muito E faltou, vai lá e compra mais É assim que funciona Aqui não tem essa miséria de fazer tudo A continha É, 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 outro dia eu tava até conversando com o Mike O, 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 o puxa saco, a galera que sabe E Mike, saudade de você, mano Abração aí Já, dois dias já sem o Mike aqui no trampo Porque tá meio, trabalho pequeno Então às vezes não precisa de ajudante Né, Mike e o Andrei também Andrei, é nóis, moleque É, é, tava conversando com o Mike E aí a gente, normalmente Ah, pessoal Tá danado Normalmente quando a gente tá trabalhando Você tem que jogar um lixo fora A gente compra uma caixa de sacola preta Daqui a sacola preta de, 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 negócio de construção Aí eu falo com o Mike Mike É, é, coloca o lixo aí Mas não coloca muito Pra não ficar pesado Pra gente carregar Aí o Mike vai Beleza, né Aí numa vez dessa Ele foi e colocou A sacola muito pesada Falei, não, véi Coloca menos Ah, não Mas tem que aproveitar Falei, não, véi Não tem que aproveitar nada, não A gente tem que evitar Pegar peso Aí o Mike virou pra mim Falei, é, Juninho Pode te falar a verdade Eu tô um pouco com a visão do Brasil ainda Aí a gente tava conversando A respeito disso Tá lembrado, né, Mike? Então, pessoal Não tem essa necessidade Tá? De querer economizar É certo que, tipo assim Você não vai pegar uma bolsa de rejunte Assim, no começo o trabalho é jogar lá fora Você vê um espacinho pequeno ali Um exemplo Um quarto Você não vai fazer uma bolsa de rejunte Só pra jogar fora Entendeu? Você tem que ter Desconfião também Você não vai pegar uma sacola Colocar duas pazinhas de lixo E jogar a sacola fora também Não é assim Mas também não é essa ponduragem Do inferno Igual é não Entendeu? Você chega aqui Você vai usar o material Que você precisa Entendeu? Você vai ficar tranquilo Não vai faltar Faltou? Pode ter certeza Você vai comprar mais E compra sobrando Entendeu? Então É Chega a incomodar Incomoda no sentido de que É Tipo É feio É feio Mesquinharia O pessoal no Brasil também Para com essa merda Isso é feio Ruim pro profissional O profissional Não tem gosto de trabalhar É bom o cara chegar Tem material sobrando Tem tudo Ah Juninho Mas nessa Véi Quem não tem bunda Não senta nem morro Doido Se você não tem dinheiro Pra comprar material Não constrói Não constrói Entendeu? Porque aí Depois reclama do profissional Mas o profissional Também tem que reclamar Do dono da casa Entendeu? Apesar que tem os profissionalzinhos Mãe porco aí também Mas a minha ideia Pra vocês No vídeo de hoje É essa Chegando aqui Não fica Aqui ninguém Me acha que esse negócio De Ó bicho Me leva ali Ah põe 20 contas Véi Não tem isso É que você não vai exagerar Também né É que você não vai exagerar Tem uns negros falgados Que tipo assim Ah véi Me leva em Miami Vou colocar 20 dólares De gasolina Acho que tá fazendo Acha que tá fazendo favor Pra gente ainda Entendeu? Que é falgado Tem hora que quando o cara Fala assim Ah vão ali que eu vou te dar 20 contas Véi Vão mandar o cara Tomar na taioba Porque Tem gente que acha Que carro também Vive só de gasolina Não olha pneu Não olha Troca de óleo Falta Entendeu? Quando você for pedir Um favor aqui também Não fica Ô velho É Muita gente não vai te cobrar Tá Mas aprenda o seguinte Pedir favor E ser agradecido Tá Muita Quando você chega Pedir Ah bicho Me leva ali e tal O cara Quando você me cobra Não O cara vai não Todo mundo fala assim Não bicho Preocupa não Mas dá Dá uma grana Dá 30 dólares Para que você não vai de 20 dólares 20 dólares é nada não 20 dólares não vai fazer bosta nenhuma Entendeu? Tá precisando Infelizmente Quando precisa é assim É Galera chega assim Os caras chegam assim Não velho Eu quero comprar um carro Eu quero o carro mais barato Aí eu compro o carro mais barato Aí vem com problema O cara compra um carro de 99 E quer que o carro esteja Nos trinques Então pessoal Tem que ter consciência das coisas Que vocês estão fazendo Entendeu? Aqui Não é Muita mesquinharia Tá Não fica com essas mesquinharia não E tal É Tem dúvida Igual já falei Principalmente quando for na área de trabalho Alguma coisa Pergunta Pergunta E é isso aí Vamos parar com esses comentários bobos Ah tá gastando muito material Ah que não sei o que tem Velho Aqui é para gastar mesmo Boca não foi feita para comer Material foi feito para usar Então Vamos largar de ponduragem Os donos das casas aí Que estão construindo Os funcionários também Que cuidar também do material Também que não é para esbanjar Porque o foda é isso Que quando dá muito A galera esbanja Aí Aí vira aquela merda Tem que saber controlar também Fica o meu vídeo de hoje E o meu conselho para vocês Tá Mas esse vídeo aí Tamo junto Essa barba hoje Próximo vídeo Eu vou estar com a cara pelada É nóis Não sei se eu deixo Um 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 fiozinho Assim Cafajeste Assim Deixa o bigodinho As meninas pirou As meninas pirou Tira essa misera Não sei o que eu vou fazer Não Vou fazer um style Assim Galera pede aí Como que eu vou deixar a barba No próximo vídeo É nóis